Tesouro Selic, rentabilidade diária, liquidez diária. Você sabe como funciona? Eu sou Gil Rodrigues, especialista em finanças, e se você é novo por aqui e ainda não é inscrito no meu canal, aproveite e se inscreva agora para você não se esquecer depois. Basta clicar no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo, onde está escrito inscrever-se e também clicar no sininho, para você ativar as notificações e ser avisado pelo YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo. Conheça meu blog Dinheiro que Rende, onde você vai encontrar bastante conteúdo sobre investimentos financeiros de renda fixa e conheça também minha loja de planilhas, Planilhas to Go, onde você vai encontrar planilhas financeiras prontas para você simular e controlar investimentos financeiros de renda fixa, empréstimos e financiamentos. Eu recebi aqui nos comentários uma dúvida de uma pessoa chamada Caris, querendo saber como que funciona a liquidez diária e a rentabilidade diária do Tesouro Selic. Então aqui diz o seguinte, ouço muito falar sobre a liquidez que o Tesouro Selic proporciona. Eu imaginava que essa liquidez era proporcionada com a rentabilidade dada pela taxa Selic, incidindo durante o tempo que esteve aplicado, como se fosse uma rentabilidade diária. Mas pesquisando mais a fundo, começo a concluir que não. Poderia me ajudar? Muitas pessoas têm essa dúvida, mas não se encontra ninguém abordando especificamente este tópico. Então eu vou tentar esclarecer nesse vídeo essa demanda que apareceu aqui nos comentários. Então eu montei essa planilha aqui para explicar como é que funciona a rentabilidade diária do Tesouro Selic. O Tesouro Selic tem como valor nominal inicial o valor de R$ 1.000,00 na data de 3 de 7 de 2000. Então em 3 de 7 de 2000, um título do Tesouro Selic custava R$ 1.000,00. Então esse é o valor nominal. E esse valor nominal, ele vem sendo atualizado pela taxa Selic diariamente. Todo dia útil. Então a rentabilidade é sim uma rentabilidade diária. Então vamos supor que no dia 3 de junho de 2019, você fez uma aplicação no Tesouro Selic. Nesta data, o valor nominal atualizado era de R$ 10.139,00 e alguns centavos. Este é o valor nominal atualizado até o dia 3 de junho de 2019, porém, quando você vai aplicar, você aplica no valor nominal projetado para o próximo dia útil com base na data do dia 3 de junho de 2019. Só que quando você vai aplicar, o seu deságio é de 0,02% ao ano. Então neste caso, você aplicaria comprando uma fração do preço atualizado para aplicar no dia 3 do 6, no caso aqui R$ 10.130,07. Então você compra uma fração aqui deste preço. A fração mínima é de 0,01, que significa 1%. Então nesse caso aqui você compraria o título por R$ 101,30. Agora vamos imaginar que você vai fazer um resgate. Como que funciona esta correção? Esta correção é dada pela variação diária do preço. Só que para resgate nós temos uma taxa de deságio diferenciada. Então vou pegar este valor aqui de R$ 101,30, que foi quanto você comprou o título. Vou pegar aqui, vou copiar e vou colar aqui do lado como valor. Então nesse caso aqui, você pagou R$ 101,30. Bom, agora eu vou apagar este valor aqui e vou transformar esta taxa aqui em uma taxa de deságio para resgate. Então o resgate é 0,03. Ok? Então aqui você aplicou no caso R$ 101,30. E se você for resgatar aqui no dia 3 do 7 de 2019, a quantidade que você aplicou foi 0,01. Então a correção é feita de forma indireta. Não corrija o valor que você aplicou. Corrige o preço de venda do título e o preço de compra. Então você comprou por um preço e vai vender pelo preço com a taxa de deságio. Eu vou dar o Enter aqui e vai aparecer o valor que você vai resgatar. Então aqui você vai resgatar R$ 101,76. Então eu vou pegar este valor aqui, vou copiar e vou colar aqui do lado também. Então vamos colar aqui como valor e vamos formatar aqui como reais. Então esta correção é feita desta forma. E a liquidez? A liquidez é diária, mas somente nos dias úteis e em D mais 1. Então se você pedir o resgate hoje, que é uma segunda-feira, este dinheiro vai estar disponível para você somente amanhã na sua conta corrente da corretora. E aí você tem que pegar este dinheiro da corretora e transferir para o seu banco. Então sim, a correção é diária, a rentabilidade é diária, né? E a liquidez também é diária, lembrando que o resgate é em D mais 1. Então aqui não funciona aquela questão da marcação a mercado, como no tesouro IPCA e no tesouro pré-fixado. Mas tem esta taxa aqui de deságio, que ela é diferente em relação a compra e a venda. Atualmente está em 0,02 para compra e está em 0,03 para venda. Ok? Espero que tenha ficado claro. Espero que eu tenha tirado a dúvida do CARES e poder ter ajudado o CARES e mais algumas pessoas que vêm aqui buscar informações. E se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, clicando no botão de joinha aqui logo abaixo do vídeo. Inscreva-se no canal, clicando no botão vermelho aqui logo abaixo do vídeo. Clique no sininho para ativar as notificações e também compartilhe este vídeo com seus amigos. Muito obrigado, até o próximo vídeo e um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho